Hoje uma convidada de altíssima categoria, neste programa vejam vocês. Que que é isso, hein? Ela já trabalhou numa aliação, já fez a novela Vira Lata, Pecado Capital, A Luz Me Disse, Beleza Pura, Casos e Acasos. Está em cartaz aos sábados e domingos no Infanto Juvenil, A Garota Número 1. E às sextas, sábados e domingos, às sete da noite, ela está em A Comédia dos Erros. E o William Shakespeare, meu amigo, ao lado de Bruno Garcia. Senhoras e senhores aqui no Pânico. Monique Alphrodinque! Gostosa! Gostosa! Oi, dona Monique, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada. Duas peças, assim? Pois é, estou aqui uma paulistana, mas o meu sotaque não me deixa negar, né? Na verdade, eu estou aqui desde março, ensaiando as duas. Eu saí da Beleza Pura e aí consegui uma liberação lá para estar fazendo teatro. Na verdade, eu comecei com teatro, eu nunca tinha parado para fazer. Eu sempre emendei, sempre tentei juntar uma coisa na outra, a novela junto com algum espetáculo. E agora, desde quando eu comecei, é a primeira vez que eu estou parando para me dedicar mesmo. Ao teatro. Você gosta de teatro? Muito! É. É porque eu comecei, então acho que quem começou, quem sempre fez, sente falta. Quem nunca fez, porque tem muita gente, tem muitas atrizes, que enfim, nunca fizeram e nem sentem falta. Mas acho que quem começa, quem começou, sente sempre. Mas você vai fazer duas peças, não é muita coisa? Duas peças para decorar? Já estou em coitais com as duas. Não, então, mas não é muito puxado? Pois é, na época dos ensaios sim, porque eu ensaiava de manhã o infantil até a tarde. Depois de tarde, às vezes entrava pela madrugada com a Comédia dos Erros, que era meu primeiro Shakespeare. Então, assim, eu queria me dedicar 100%. Então, eu sabia que era um momento que eu ia estar passando corrido, vida social zero, né? E aí, mas valeu a pena, que agora eu estou mais tranquila. Muito bem. Senna, conta um pouquinho de William Shakespeare. William Shakespeare é um dos maiores... Como é que morreu o Shakespeare? Você sabe como ele morreu? Ih, deixa eu lembrar aqui... Ih, tem duas versões. É, são duas versões? São duas versões. Até hoje, falaram que... Até hoje. Que hoje, até hoje, é um mito na história... É um mito, é um mito. É a história da humanidade. Então, conta a história. Uma delas, ele morreu, não lembro agora. É o... Você não sabe, eu não sabe, Senna. Eu sei que ele é um dos nomes mais respeitados da história da... Ava, ava, ava! É mesmo? Ele e o Miguel Falabella, não é o Ayrton Senna. Não, não. O Shakespeare... Tem uma teoria que diz que o Shakespeare morreu de cangebrina. Cachaça! Morreu bem. Cachaça morreu bem. O Shakespeare, ele bebia muito. É um boêmio. Como todo o cara bom naquela época, né? Era o boêmio da época. Enchia lá. E outra... E ele morreu no dia do aniversário dele. É, é verdade. O que é isso? É, ele morreu no dia do aniversário. No dia que ele nasceu, ele morreu. E outra dizem que ele comeu um arenque estragado. Ai, que horror, hein? Sério? Aí deu piriri nele. Deu uma febre nele e ele morreu. Agora, não sei se é verdade ou se é mesmo. Eu gosto mais da primeira versão. Achei mais bacana. Ele tá com febre, enchar... Não, não, não. É tudo mentira. É, ele morreu... Ele morreu de... É, não sei. Não sabe como ele morreu. Não, mas essas duas opções eu... Bom, mas também faz a menor diferença. O tabladro te ensinou como ele morreu. Vovô, sabe, vovô? Você tava... Tava no velório, vovô? Tava lá, menino bacana. O irmão escrevia pra caramba lá. Não fazia nada. Ficava enchendo a cara escrevendo aquelas besteiras. Lá durou um sucesso danado só depois que morreu. Mas acho que foi de canjebrina mesmo. Porque aquele era um cachaceiro, rapaz. Um rabo de galo, um apitu. Ah, que saudade. Eu vi a comédia dos erros há muitos anos com o Kaká. Há muitos anos eu vi. Muito bacana. Foi pra fora também, que espetáculo. Mas o nosso é completamente diferente. Porque a proposta da direção foi fazer os pares de gêmeos serem o mesmo ator. O Bruno Garcia dobra e o Marcelo Larrant também. Que são os pares de servidores, que são os drômeos e os antífalos. Muito bom. Conta um pouquinho a história. Conta um pouquinho a história pra gente. Que diabo antífalos. É bacana essa história. Ele atravessa o... É, um naufrágio. Tudo começa com naufrágio. Então, o casal de irmãos, eles são separados. E o casal de servidores também. Da mesma idade. Cada um pra cada lado. Um vai com o pai, pra um mastro, pra um lado. E o outro vai com a mãe, com a outra metade do mastro, pro outro. E aí, cada um vai pra uma cidade diferente. Eles passam a viver nessa cidade. Só que aí, o antífalo de Siracusa, ele resolve procurar o irmão. Esse tal irmão. E aí, ele vai em busca do irmão. Só que ele para em Éfeso. E aí, em Éfeso, onde mora o outro irmão, ele não sabe. E todo mundo começa a receber ele super bem. Porque acha que ele é o antífalo de Éfeso. Só que é o de Siracusa. Então, daí começa toda a confusão. Ele é condenado, né? Exatamente. O pai. Isso, o pai do... O Egeon. O Egeon. Isso. Exatamente. É muito bacana essa. É, tô vendo que não dá pra entender nada. Não, mas não é. O Egeon, né? Passa a copa. Mas olha, se diverte muito. Muito. É muito engraçado, cara. É. É muito engraçado. Porque começa... É tudo intrincado, assim. Exatamente. Eu tava lendo outro dia, o Cacá, dizendo que era uma... Que um teatro... É uma peça esquizofrênica. Porque você começa a ficar... Você começa a comprar mesmo a loucura da... Pessoas que tão em volta que achando que é o irmão. E não. É o irmão que mora lá. E é um dos Shakespeare mais fáceis. E vocês já causaram bagunça aqui, ó. Já tão falando que não foi de canjibina. O Shakespeare morreu vítima de um tumor em um olho. É, então. Ai, eu tenho... Olha a vitrine. Ai, que eu vou... Eu não parava que enchei a cara. Existem várias teorias. Tá, eu já causou. Eu vou encher na cara, sabe? Porque tem toda uma lenda em cima do Shakespeare. Entendeu, bora? Entendi. Mas dizem que é canjibina. Ou a lenda... Vou jogar no Google. Ou ele comeu um arenque meio podre. Meio... Porra, você comeu um arenque podre é cinco minutos de vida, né? Tinha os bar na época. Tinha os botecos. Tinha os botecos na época. Tinha os botecão e tal. E diz que tem um arenque lá que já tava... Já tava verde. Já tava verde já, né? Tava passado, né? Ovo florido. E aí ele comeu esse arenque e foi pro cor. Mas isso pouco interessa. Um monte de gente tá falando de tumor no olho. Pergunta. Monika Fradiga. Eu tava olhando. Você é muito bonita, assim. Muito, 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 muito. Obrigada. Eu queria saber como vai ser muito bonita. Porque eu não faço ideia. Isso é verdade, né? Sei lá. Isso é verdade. Eu falei, nossa, eu sou linda. Você olha pros dois espelhos e fala, nossa, como eu sou linda. Acorda comigo que você não vai repetir o que você acabou de falar. Você cantou, Manda. Vai lá, Manda. Você já tem tendência. Não, não cantei. Só me perguntei como vai ser linda. Ela te cantou, não você. Ela te cantou. Dorme comigo. Ai, não percebi. Olha, pra profissão é difícil. É difícil. Eu tento sempre fazer coisas que não tem nada a ver comigo. Eu tô sempre disponível pra poder mudar visual. Tudo. Até pra não ver que eu não tô ligada muito nisso. Pra poder mostrar realmente o meu trabalho. Então por que você não raspa, sombrancelha? A beleza. E raspa, sombrancelha? Fala isso aí, então. Mas na verdade, quem foi que raspou a sombrancelha? Teve uma atriz pra uma minissérie que raspou a sombrancelha. Eu não tô me lembrando agora quem era. Então, raspa a sombrancelha, raspa o cabelo, raspa tudo. Se pediu, é gostoso, hein? Você raspa tudo? Eu faço, faço mesmo. Faço mesmo. Se chamarem pra peças chatos, você raspa tudo. É isso? Que feio. Que feio. O amigo é de cinta. Que piada. Que piadinha. Que piadinha. Oitava, né? É uma piada que deixa a gente... Já vai logo pra baixar. Tô constrangida. Baixou o Charles. Ele tem um cidadão que vem nessa boina. O que você vai esperar de um cidadão desse? Vem nessa boina e faz uma piada totalmente sem graça. Sem graça, besta. Desnecessária. Por favor, você, você que esteve lá, você que vai estar também lá no HSBC. De as 8 e 9... De as 8 e 9... Graças a Deus, muito trabalho, muita dificuldade. É. Mas, seu Emílio, você não... O vovô é professor de teatro. Ah, ele mesmo? É professor. Diretor, professor. Diretor, professor. Shakespeare. Essa galera se formou comigo. Ah, mas eu acho que eu estudei com você. Não estudei? Você não lembra? Eu acho que eu já estava aposentado nessa época. Falou o trampo, meu último aluno. Ai, que horror. Mas você não está lembrando, seu Emílio. Não foi você que desfilou em todas as escolas de samba? Tipo uma Renata Banhara da Globo, é isso? Não é isso, lembra? Foi ela. Ela desfilou em todo, igual a Renata Banhara. Foi ela, agora que eu lembrei. Deu uma queimada, hein, senhor? Nossa, agora você caiu do meu conselho. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Pô, o Faustão foi bacana com você, né? Pois é, foram 14 escolas. Mas por que você fez isso? Bom desafio. Ah, que maneiro. Eu estava no Rio, sem nada para fazer, não ia viajar no Carnaval, sem nada, não tinha nada. Meus amigos todos viajaram. Pô, mas melhor ficar em casa, né? Pois é, aí. Você ganhou dinheiro? Nada. De zero. Nada. Mas saiu em todas as revistas quarta-feira. Aí, aí falou, aí me ligaram e falou, primeiro foi assim, Monique, você topa participar do desafio do Faustão, sair na escola de samba de São Paulo e tudo? Falei, é, quando? Ah, amanhã. Falei, tá, tá bom. Então tá, fechado. Aí tá. Tudo certo. Falei, bom, vou pra São Paulo, vou desfilar. Nunca, já tinha desfilado no Rio, nunca tinha desfilado em São Paulo. Então eu falei, bom, vamos lá, tô aqui, não tem nada pra fazer, vamos lá, né? E aí, depois, quando eles me ligaram de novo, eu falei, Monique, então, você tem que estar amanhã aqui no Projac? Você fazia a prova de roupa das 14 fantasias. Falei, é, como assim? 14? Não é uma? Não, Monique, são todas as escolas. Eu falei, como? São todas? E foram todas. E vambora. Falei, agora que eu já fui, vambora, agora que eu já aceitei, vambora. Você não se envergonha? Claro que não. Ah, não, olha, eu vou te falar que foi divertido, fui até atropelada por um carro, que eu já tava todo me achando todo. E você não ficou muito cansada, passando mal depois? Ah, não, cansada, não. Não, tá tudo caô, que essa mulher fala, tem que me preparar pro carnaval, fazer a gente machucar, desfilou em todas e não se preparou. Eu não tive preparação nenhuma, mas eu também corro. Só uma pergunta, você tava sem homem essa época, né? Eu tava com homem, tava com homem. Que homem era esse? Mas foi esse ano? Foi não, não, foi ano retrasado, eu acho, ano passado não, retrasado. Que loucura, hein? Meu pé saiu doendo muito a cada vez. Ah, imagina. Mas aí, em dois dias, né? Em dois dias? Foram dois dias. Dois dias.